E aí feeders, Darugo aqui, hoje resolvi falar um pouquinho no jogo diferente, mas vou trazer um jogo de mobile para vocês, a gente pretende trazer pelo menos uma vez por semana no canal, um jogo no padrão no formato desse, um jogo mais casual, um jogo divertido, no caso, primeiramente eu trouxe um que eu já jogo, para poder falar sobre vocês, e futuramente vocês podem deixar dicas aí nos comentários, de que jogo vocês jogam, aquele jogo que é legal, que viciou, que é bem divertido, que a gente pode estar compartilhando com outras pessoas aí. Vou falando aqui, esse jogo, ele é um trade card game, ele é um joguinho de carta, infelizmente ele está todo em inglês, mas ele é bem intuitivo, bem fácil de entender, se você tiver parreira com a língua, você não vai ter problemas em jogá-lo não. Ele é composto de você montar um baralho, baseado num herói, como é o comum na maioria dos trade card games, e os slots de carta, aqui ele funciona um pouquinho diferente, vou mostrar aqui o meu deck, conforme você vai upando, essa conta eu fiz para poder fazer vídeos, ela está no nível 23, você vai liberando slots, e aqui é o custo que você pode ter no seu deck, você pode ver que cada criatura aqui, ela tem um custo, custo 13, 13, custo de 17, 13, 14, 13, o limite que você tem para montar o seu deck, são os slots, que vão liberando através dos levels, e quando você chegar no 40, que vai ser o máximo de criaturas que você vai poder ter num deck, que são 10, o que vai te privar é isso aqui, conforme você for upando, você vai liberando mais poder, para você poder ter cartas mais poderosas no deck, as cartas variam de 1 estrela a 5 estrelas, sendo essas 5 estrelas mais raras, elas possuem mais habilidades, e você pode evoluir essas cartas, vou mostrar como é que você faz aqui, quando você começar a jogar, vai ser bem tranquilo, porque você vai fazer um tutorial, ele vai te mostrar as fases, vou mostrar aqui a pouco, por exemplo, aqui, eu vou evoluir uma carta, quando ela está nível 0, ela só tem a sua primeira skill, essa aqui, por exemplo, ela dá 180 de dano mágico, e uma criatura, e restaura o HP dela, igual o dano que ela causou, aí, se você upala para o nível 5, ela já ganha uma outra habilidade, ela ganha 50% de chance de desarmar uma criatura, quando ela é elfo de ataques básicos, e aqui no nível 10, ela ganha a terceira habilidade dela, que é 50% de chance de retornar para sua mão, quando ela for destruída, além disso, tem um adendo na cada habilidade, que são as runas, elas só vão liberar em nível mais alto, eu não vou falar delas agora, para não ficar o compilado de informação e acabar complicando. Ah, como é que eu encanto essas criaturas mesmo? Então, você vai precisar desse item, eu esqueci de mostrar o item, por exemplo, eu escolho a criatura que eu quero encantar, ok, aí vem aqui, é esses itens aqui, você ganha ele fazendo diversas coisas no jogo, diversos tipos de missões, e conforme você for fazendo essas missões, você vai ganhar gemas, essas gemas vão servir para você comprar várias coisas em loja de cash, esse ganho de gemas no começo, ele é bem alto, mas depois ele vai diminuir bastante, o que eu aconselho é você gastar suas gemas com sabedoria, uma das coisas que eu não aconselho muito, é que o jogo, assim no começo, ele vai indicar que você compre uma criatura, quando você liberar nível 15, vai liberar Draw Hero, ele vai pedir para você vir aqui, vai falar, Ah, tira um herói aqui, cuja 300 gemas, é aceitável ou não? Você vai começar com o herói nível 1, ele pode te atrapalhar no decorrer dos dois jogos a fazer as missões, porque o herói nível 1, ele tem uma skill só para poder ter a sinergia com as cartas, e tem uma habilidade só, mas, você consegue liberar heróis por outros meios, quando você pegar, por exemplo, nível 18, vai abrir aqui essas Trials, isso aqui são os minigames que você vai fazendo, conforme você vai passando, eu estou, lembro que você for passando, deu o rush, vou clicar aqui no rush para vocês verem uma coisa, eu até upei, porque eu já tinha feito ela antes, aqui, você ganha um charge de criatura, que são esses charges, serve para você buscar uma criatura, por exemplo, uma criatura nível 2, pede 25 tokens desses, você pode ter a criatura para você, o herói no caso, você fazendo esse rush aqui, ele vai até o nível 120, no início você não vai conseguir chegar tão longe, é claro, mas, depois você vai upando seu deck direitinho, e você vai conseguir chegar lá, dá muito dinheiro, muita experiência nesses tokens de criatura, onde você vai poder ver aqui, o charge de criatura, vou mostrar só Heroes, está vendo, tem como se pegar criaturas nível 3 a longo prazo, as nível 2, eu tenho 7 aqui, 7 aqui, 2, 2, isso porque eu joguei um pouquinho nessa conta, mas, tento não comprar um herói, eu mesmo fiz nessa conta que eu compro, eu vou tirar um herói de 3 estrelas, que tem a chance, até mesmo 4 estrelas, acabei tirando um herói de 2 estrelas, que é bom, mas ele não tem sinergia com o meu deck, o que é sinergia com o deck? o seu herói, ele tem habilidade, baseada no tipo de criaturas, por exemplo, ele é da facção Morde, então, toda vez que tiver criaturas de morte, ele aumenta o HP delas em 50, por turno, ele faz isso a cada, a todo quarto turno, mas, assim, eu nem tenho criaturas de morte no meu deck, porque as criaturas que eu tenho são fracas, essas aqui são melhores, só acabou que meu deck ficou um pouco fraco por isso, tente fazer um deck baseado no herói que você mais gostou, nas habilidades que você tem, no herói que você pretende coletar, outra coisa, é o Coliseu, você montando o deck direitinho, você vai ter o PVP, o PVP é a única coisa automática desse jogo, quando você clica em batalhar, ele é batalhar automático, você não vai controlar, vai depender da capacidade do seu deck, da sinergia que ele tem, eu sou rank 353, quando você começa, você começa lá por rank 8000, 7000, aí, conforme você for ganhando, você vai subindo de rank, aí, aqui, por exemplo, isso aqui é o poder do meu deck, eu sou amado com o meu herói, com as minhas criaturas, 3627, e aqui são os caras que eu posso enfrentar, para continuar subindo, você pode ir 5 vezes por dia no PVP, ou depois comprar por 100 gemas, para um resetar, também não façam isso, não vale muito a pena, quando você vai subindo no ranking, você acaba ganhando gemas, cada vez que você sobe um pouquinho, eu não vou ganhar gemas, mesmo se eu jogar aqui, é porque eu desci no ranking, eu cheguei no ranking 100 e pouco, mas eu não consegui manter, porque ela já tinha o pessoal muito upado, e com esse deck muito forte, essa conta aqui, ela está nível baixo, então acaba perdendo na diferença de criaturas, porque os caras de nível mais alto, tem mais criaturas do que eu, outra coisa que vai ser importante, é que você tem criaturas nível 5, que você pode obter, com o passar do tempo, como é que funciona isso? Um animal morto nível 5, ele é muito bom, para a verdade, você tem que liberar, essas criaturas, você clica aqui na criatura, vem source, você vai saber, onde você libera o chard dela, completando a 2.133, a 2.363, a 2.383, aí você clica aqui em explorer, até você conseguir um tokenzinho dela, viu como é que não é 100%, eu consegui um, dois, eu tenho a criatura agora, ficou 10.10, aí eu venho aqui no chard, mostrar a criatura, está aqui o Dark Assassin, pronto, peguei ele, aí depois é só eu fazer isso, com as outras criaturas, que eu preciso aqui, está vendo, só esse carinha aqui, eu tenho 4 tokens dele, esse aqui eu tenho, falta só 1, esse aqui ainda falta bastante, falta 5, aí quando eu tiver todos ele, eu posso pegar essa criatura, nível 5, essa criatura é muito boa, o foco é fazer isso, porque a última habilidade, quando ela está nível 6, nível 10, ela pega uma criatura do seu cemitério, e bota de volta no seu deck, é muito bom isso, bom, e aqui você vai fazer as Dungeons, certo, você vai fazer, seguindo, para Dungeons nível 3, nível 4, nível 5, quando você termina, de fazer essas Dungeons, vai abrir esse Maze aqui, que é uma coisa bem interessante, ele vai resetar diariamente, você entra aqui, você vai jogar um dado, para andar várias casas, tipo aqueles joguinhos, de tabuleiros bem antigos, bem divertidos, como você vai andando, você tem a opção, de pegar as boxes, pode vir criaturas, as interrogações, pode vir experiência, e uma boa quantidade de ouro, ou uma boa quantidade de ouro, e um pouquinho de experiência, aqui você vai enfrentar as criaturas, até você chegar no finalzinho aqui, no chefe, que você vai ganhar bastante experiência, bastante item de encantamento, para encantar suas criaturas, sem contar que você liberando os desafios, você precisa fazer a primeira estrela, para liberar o próximo mapa, você liberando os desafios aqui, por exemplo, no nível 2, no nível 1 eu passei, tranquilos, é só você ganhar a batalha, no nível 2 eu preciso vencer em 16 turnos, aqui no nível 3, eu preciso ganhar, com menos de 3 criaturas, no meu cemitério, o que eu ganho além disso, aqui quando você faz 10 estrelas, que é passar no modo normal, eu ganhei, aqui 100 mil de ouro, se eu fizer com 20 estrelas nesse mapa, eu ganho 2 cupons, e 120 mil de ouro, e se eu fizer todas as estrelas, eu ganho 100 gemas, 2 cupons, e 120 mil de ouro, para que vai servir esses cupons, o tutorial vai ensinar para vocês, mas eu vou mostrar aqui, você vem no altar, é a criatura, clica no enter aqui, aqui a primeira opção, é você pegar criaturas com dinheiro, nunca vem nada bom, vou até prestar aqui, só vem, não gaste dinheiro aqui no início não, que não vai ser legal, está vendo, criaturas nível 1, e item de encantamento, é uma criatura nível 2, você não vai usar isso no seu deck, tenho certeza, isso é importante, os cupons, pelos cupons, você pode vir de criaturas, até de 2 a 5 estrelas, você pode tirar uma por vez, ou com 5 cupons, você tira 5 de uma vez, tenha paciência, junte 5 cupons, e vem aqui, e tire 5 criaturas, ganhar os cupons é até fácil, sempre que você tirar uma criatura, nível 4 estrelas, ou nível 5 estrelas, você compartilha no Facebook, na sua conta no mobile, que você vai ganhar um cupom, e sempre que você passar de uma fase, com uma conquista, você tem que compartilhar, sempre que tiver essa oportunidade, você compartilha, que você vai ganhar cupons, outra forma de ganhar cupons, é fazer nas diárias, aqui, essa primeira diária, para comprar 5 vezes no altar, acabei de fazer, para mostrar, quando você completar 6 chards, aqui, você vai pegar um cupom também, então não é tão difícil assim, bom, esse é um resumo, bem legalzinho do jogo, só para mostrar, para vocês conhecerem o jogo, se agradarem, eu vou trazer mais vídeos, desse jogo para vocês, dando dicas um pouquinho, mais avançadas, mas ele não vai lotar o canal, só vezes por semana mesmo, e aqui, outra coisa, quando você chegar no nível 10, você vai ter para, colocar o seu referral code, aqui, para você ganhar umas gemas, esse é o código de algum amigo, que possa estar ajudando você no jogo, eu vou deixar o meu aqui, esse aqui é meu referral code, eu vou colocar ele no, na descrição do vídeo, e se você for jogar esse joguinho, ou for testar, quando você pegar o nível 10, lá se terminando o tutorial, você coloca o meu código, que você vai ganhar gemas, você vai ganhar, acho que 80 gemas, 2 cupons, e um pouco de ouro, eu também, somando muitos amigos, eu acabo ganhando uma conquista, mas a intenção mais, é vocês, a me ajudarem, e eu ajudar vocês, assim que vocês, mandar esse convite, automaticamente, eu vou receber um convite, de friend de vocês, eu adiciono vocês aqui no jogo, para a gente poder jogar junto, bom, eu espero que tenha ficado, legalzinho o vídeo, é o primeiro vídeo, que eu faço desse mobile, então por isso que eu, não sei, não soube muito o que falar direitinho, mas eu acho que deu para explicar, as mecânicas do jogo, eu gosto bastante, jogo sempre, jogo pelo menos uma vez por dia, eu estou ali jogando, para poder, calpando meu personagem, e melhorando meu deck, eu vou começar a usar, essa conta aqui agora, pelos vídeos, e bom, espero que vocês tenham gostado, se vocês baixarem, se deixem nos comentários, o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acham, e deixem dicas de outros jogos, de mobile, que a gente possa trazer aqui para o canal, bom, o Dario Gó vai ficando por aqui, obrigado por assistir, não se esquece de dar seu like, não se esquece de participar, da nossa comunidade do Face, não se esquece também, de curtir nossa fanpage, valeu, um abraço.